Teoria finalista das A finalista Hans Wessel diz o seguinte O cidadão ao dirigir o carro Ele não estava com a intenção de matar a pessoa Começa por aí Ele não agiu com negligência, imprudência e imperícia Não agiu com negligência, os carros estavam todos ok Tinha farol funcionando, freio funcionando Tinha feito a revisão do carro Não agiu com imprudência, estava em uma velocidade mínima Não agiu com imprudência também porque o sinal estava aberto Sabia dirigir, nunca havia acontecido nada Então eu não posso, se ele não teve a intenção Se ele não agiu com negligência Eu não posso responsabilizar esse homicídio Entenderam? Então a teoria finalista da ação Veio dizer, opa, a gente não pode só analisar O nexo físico A gente não pode só analisar o nexo físico A gente tem que analisar Se o indivíduo age Com negligência, imprudência e imperícia Se ele não age nem com dolo nem com culpa Ele não pode ser responsabilizado E essa conduta seria impunível Essa foi a teoria que foi adotada pelo nosso código penal Por isso a conduta abrange o dolo e a culpa em sentido estrito O dolo tem que estar na conduta Se a conduta dele foi intencional de matar a pessoa Ele responde Ou se a conduta dele foi culposa Negligência, imprudência e imperícia Ele também responde Mas se não houver dolo nem culpa Não tem como ele responder Nessa teoria a culpabilidade é elemento do crime Então ela estaria no terceiro patamar Tipicidade, ilicitude e culpabilidade Mas sim A culpabilidade não é elemento do crime Mas sim mera condição Para se impor a pena Ou seja, a reprovabilidade social Para essa teoria Para que tu possas impor a pena Para que a conduta seja reprovável Ela tem que ser culpável Certo? E aí O crime então É um É então fruto De uma soma Do fato típico Mais a antijuridicidade E se Essa antijuridicidade For quebrada por uma justificativa De conduta como uma Um estado de necessidade Um estrito cumprimento de dever legal Um exercício regular do direito A conduta que é ilícita Passa a ser ilícita E também Não vai haver crime Tá? Então é uma justificativa da conduta Quais são as justificativas da conduta? Legítima defesa Estado de necessidade Estrito cumprimento de dever legal E exercício regular do direito Pode haver o consentimento do ofendido Como Cláusula supra legal De exclusão da ilicitude Você me perguntou ainda há pouco Professor Só existe essas quatro Só existe as quatro Excludentes Excludentes de ilicitude Beleza Mas Alguns doutrinadores Defendem que A vontade Da vítima Deve ser considerada Para excluir a ilicitude Como? Vamos explicar Imaginemos Que eu tenho uma pessoa Em câncer Com câncer Em fase terminal Essa pessoa Sofre dores terríveis Insuportáveis Nem a morfina Consegue atenuar Essas dores E aí Ele pede Para a família Olha Por favor Peçam Para desligarem os aparelhos Eu quero morrer Eu não aguento mais Estou aqui Nessa UTI 77 dias Estou sofrendo Não vou me recuperar O meu caso É um caso Que Já está Já estou desenganado Não tem como haver Uma reversão Para que eu vou ficar sofrendo? Eu tenho o direito De mandar Desligar Os aparelhos Eu quero Expressar esse direito E essa conduta Excluiria a responsabilidade Do médico Ou excluiria a responsabilidade Da família Na prática Dessa conduta De Eutanásia Isso Claro Ainda não está Regulamentado Mas Nós temos um projeto De reforma Do código penal Em que Esse tipo De eutanásia Será Legal A pessoa poderá Permitir E já existem decisões Jurisprudenciais Que indicam Esse caminho Ou seja Que há O consentimento Do ofendido Seria uma Cláusula Supra Legal De exclusão De licitude Tá bom? Entenderam? Beleza? Ok Dola e culpa Na conduta A pergunta é Qual a consequência No crime Do caso Fortuito E força maior Primeiro Todos aqui sabem Que é caso Fortuito E força maior Vamos dar Alguns exemplos De casos Fortuito E força maior Enchentes Terremotos Né? Erupções Vulcânicas Né? Neve Todos esses São Situações Que fogem Um relâmpago São situações Que fogem A Nossa Previsão E se Acontecer A morte De uma pessoa Por conta Dessa situação Eu não posso Responsabilizar Quem quer Que seja Imaginemos Que uma pessoa Vai jogar Bola Vocês hoje Sábado Vão jogar Aquela bolinha Tarde E cai aquela Chuva O campo Está molhado Dá um raio E mata Um jogador De futebol Pergunto Os colegas Que estavam Jogando Vão ser Responsabilizados Pelo homicídio Do cara Não pode Por que? Porque houve aí Um caso fortuito Ou força maior Não há dolo Nem culpa Portanto Não há conduta Então o fato É atípico Tá? Deu pra entender? Um outro exemplo Bom Mas aí Preste atenção Vamos lá Quando eu era Promotor De São Sebastião Da Boa Vista Aconteceu um fato Interessante Pra não dizer Trágico Um senhor Foi contratado Pelo padre Para Consertar O telhado Da igreja Tava com goteira O padre contratou O cara foi lá Beleza Tranquilo Primeiro erro Do padre O cara Foi mamado Subiu Na Lá na igreja Mamado Pra consertar O telhado Tinha tomado Uma Macanazinha Hein? Não foi o CPI O que? Não foi o CPI? Que é? CPI Não foi o CPI Que o cara Bom Bebeu uma Uma cerveja Uma birita E subiu Pra completar Houve Uma chuva Muito forte Ele já estava Bebido Com a chuva Que deixou O telhado Liso Ele escorregou De lá de cima Caiu dentro Da igreja Bateu a cabeça E morreu E agora? Gente Vamos lá Se isso acontecesse Numa empresa O cara está sem Capacete Está sem os equipamentos De segurança O dono da empresa Não responde Dolosamente Mas ele responde Por culpa Se há negligência Imprudência E imperícia A pessoa responde Pelo menos Por culpa E não importa Se o fato Está Se há um caso Fortuito Ou fosse um caso A chuva Não interessava Que já houve o erro Desde o início Quando o cara Subiu Pra consertar O telhado Embriagado Tá? Então há uma Responsabilidade Aí Né? Outra questão E os reflexos? Vocês sabem Que existem pessoas Que sofrem De epilepsia Não sabem? E numa crise Epilética A pessoa Se debate No chão Se debate? Sim ou não? Já viram? Tô bem Imaginemos Que Você vai Socorrer Aquela pessoa E a pessoa Na crise Epilética Te dá Um safanão E dá um soco Quebra o teu nariz Pergunto Essa pessoa Que é epilética Vai responder Pela lesão Corporal? Sim ou não? Não Por que? Não são considerados Como conduta Porque são Involuntários Na hora Que ela teve A crise A conduta Dela De esticar A mão É involuntária E quando a conduta É involuntária Não se responde Então preste atenção Que Caso fortuito E força maior O reflexo Gera a não responsabilidade Da conduta Agora Caso fortuito E força maior É Sozinhos Isoladamente Porque se eles Estiverem associados Com uma Negligência Imprudência Em perícia Do empregador O empregador Responde Pelo menos Por Conduta Culposa Em relação Ao que aconteceu A morte Ou lesão Do empregado Qual a consequência Da coação Moral Irresistível A nossa amiga Da TF Irá perguntar Bom professor Mas o nosso Caseiro lá Da TF Estava numa Situação De coação Moral Irresistível Ou ele Pegava as Joias da Patroa Lá no Lago Azul E para Entregar Para os Malas Para que os Malas Não Matassem A filha Dele Ou Os malas Matariam As filhas Dele Então Isso é uma Situação de Coação Moral Irresistível E a Pessoa Que está Em Coação Moral Irresistível A Vontade É Viciada Não É Eliminada Houve Dolo Claro Que o Caseiro Na hora Que ele Vai Lá Na Casa Da Patroa E Subtrai As Joias Ele Está Agindo Com Dolo Ele Está Com a Consciência Do fato E Vontade De Procurar Resultado Mas A Vontade Dele Está Viciada Ele Está Sob Coação Moral Irresistível É A Mesma História Do Gerente Do Banco Que Está Com Sua Esposa E Suas Filhas Dentro De Uma Casa E Que Lá Eles Estão Sendo Mantidos Reféns E Que A Quadrilha Diz Para o Gerente Ou Você Traz O Dinheiro Ou A Gente Mata A Tua Mulher Agora O Gerente Vai Lá Pegar O Dinheiro Do Banco Mas Ele Está Agindo Que O Dolo Está Mas A Vontade Dele É Viciada Então Nesse Caso Portanto Se Exclui A Culpabilidade A Conduta Típica É Ilícita Do Gerente Mas Eu Excluo Ele A Culpabilidade Porque A Coação Moral Irresistível Quando Nós Assistimos A A Aula De Culpabilidade Vocês Vão Ver Que A Coação Moral Irresistível É Uma Excludente De Culpabilidade Tá O Fato É Típico Ele É Ilícito Mas Ele Não É Culpável Somente A Coação Física Elimina A Vontade E Consequentemente O Fato Típico Você Coloca A Arma Na Cabeça Do Cara E Diz Olha Falsifica Esse Documento Aí Aí Não Pode Se Sim Temos Uma Coação Física Que Elimina A Vontade E Pra Ver O Dolo Tem Que A Vontade Da Própria Pessoa Teoria Social Da Ação Vamos Lá Teoria Social Da Ação Teoria Social Da Ação Preste Atenção Que A Teoria Social Da Ação Concorda Com A Teoria Finalista Mas Ela Se Funda No Princípio Da Adequação Social Ah Lembrando Pra Vocês Da Adequação Social Aquela Conduta Que A Sociedade Passa A Considerar Como Não Culpável Normalmente O Legislador A Nível A Longo Prazo Retira Do Ordenamento Jurídico Foi O Ela Concorda Com A Teoria Finalista Mas Funda Se No Princípio Da Adequação Social Onde Só Devem Constituir Fato Típico As Condutas Que Provoquem Um Dano Socialmente Relevante E O Componente A Mais Que Faltava Na Teoria Finalista Porque Gente Eu Tenho Sim A Teoria Finalista Tem O Hans Wessel Tenho Uma Razão De Dizer Que Eu Preciso Considerar A Intenção Não Há Dúvida Nenhuma Eu Tenho Que Considerar O Desejo A Intenção A Vontade Do Agente Mas Eu Também Tenho Que Considerar O Clamor Público O Que Quer A Sociedade Em Cada Momento Histórico A Sociedade Quer Tipificar Ou Não Uma Conduta Então Houve Um Momento Em Dedução Tinha Sua Razão De Ser O Crime De Adultério Tinha Sua Razão De Ser Mas Depois Para Que Eu Vou Então Colocar Todas As Pessoas Que Traem Na Cadeia Se Passou Um Momento Em Que A Essa Conduta Não Provoco Um Dano Socialmente Relevante Então Toda Vez Que Eu Tiver A Finalidade Mas Que A Conduta Não Provocar Um Dano Socialmente Relevante Essa Conduta Não Poderá Ser Considerada Como Crime Então Nós Vimos Por Exemplo Na Execução Penal Nós Sabemos Que A Execução Penal Na Execução Da Pena De Multa A Fazenda Pública Não Executa Valores Pequenos Como 300 Reais Porque A Fazenda Entende Que Isso Não Provoca Um Dano Socialmente Relevante É Tão Pequeno Que Não Deve Ser Executado Eu Quero Te Dizer Que Eu Sou Contra Porque Eu Acho Que De Grão Em Grão A Galinha Enche O Papo Se Você Pegar 300 Daqui 300 Dali 300 Dali Toda População Carcerária Pagando 300 Tu Vai Arrecadar Um Grande Recurso Para Construção De Que São Procuradores Do Estado Procuradores Da Fazenda Pública Nacional Porque Eles Entendem Que Não Há Um Dano Socialmente Relevante São Aquelas Situações Que Nós Vimos Daquela Pessoa Que Mata Uma Formiga Daquela Pessoa Que Mata Uma Mosca Daquele Cidadão Que Dá Um Tapa Na Barata Né Cadê O Homem Do Tapa Da Barata Então Fato Como Relevância Social O que é um Fato Com Relevância Social É Aquele Que Colide Com O Sentimento De Justiça Reinante Na Sociedade Ele Exige Um Elemento Subjetivo Do Injusto Que É A Vontade De Se Comportar De Modo Socialmente Inadequado Aquele Que Se Comporta De Forma Socialmente Inadequada Aquele Deve Ser Punido E Aquele Cuja Sociedade Entende Que Aquela Conduta Não É Relevante Para Ser Punida Criminalmente Não Deve Ser Tipificada Como Crime Tá Exige Então Um Elemento Subjetivo Do Injusto Na Teoria Finalista Este Elemento Se Encontra Na Culpabilidade Então Gente O Crime É Um Fenômeno Social É Uma Conduta Dolosa Culposa Com Relevante Valor Social O Crime É Um Fenômeno Social Gente E se Pune O Crime Na Outra Ponta Em vez de se Dar Dar A A O Cidadão O Bem Estar Social Necessário Para Que Ele Não Pratique O Crime Em vez De se Educar O Cidadão Para Que Ele Não Pratique O Crime Não O Que Eles Fazem Eles Punem O Cara Que Já Praticou O Crime Aqui E Essa Punição Como Nós Vemos Na Maioria Das Vezes Não Só Pune Porque Não Ressocializa O Princípio Da Adequação Social Só Configura Fato Típico A Conduta Que Produz Um Dano Socialmente Relevante Então Se A Conduta Não Produzir Um Dano Socialmente Relevante Nós Teremos Aí Uma Inadequação Social E Portanto Não Deve Ser Considerado Crime Dano Socialmente Relevante Aquele Fato Que Ofende O Sentimento Social De Justiça Então Por Exemplo No Futebol A Falta Em Um Jogador É Uma Ação Dolosa Descrita No Código Penal Como Crime Mas É Aceitável No Desdobramento Da Esfera Esportiva Pediste Ainda Pouco Um Exemplo De Exercício Regular Do Direito E De Estrito Cumprimento De Dever Legal Eu Estou Te Dando Aqui Um Exercício Regular Do Direito Gente Por que Que as Duas Lutadores Que vão Para o Octogono Lutar No MMA Né MMA Eles Eles Não São Responsabilizados Por Lesões Corporais Um Do Outro Por que Porque Eles Estão Um Exercício Regular Do Direito E a Profissão Deles É Lutar Gente Um Jogador No Campo Vamos Dar Aqui A Conduta Do Zuniga Se O Zuniga Na Hora Que Ele Pulou Deu Aquele Traço De Karate Ou De Sei Lá Quem Luta Lutas Marciais O senhor Entendido De Luta Marciais Diga Para Nós Aí Não Ele Deu Uma Ajoelhada Mas Aquele Traço O que Que É O Mai Tai O Karate Kung Fu O que Foi Mai Tai Ele Deu Rapaz Aquele Entende Você Ele É Lutador De MMA Então O que Que Acontece Vê Que Ele É A Cara Do John Jones É É A Cara Do Johnny Ou Bem Então O que Que Acontece Raciocinem Comigo Vocês Concordam Que Se O Zuniga Desse Aquele Traço De Mai Tai Aquela Voadora Em Cima Do Neymar No Meio Da Rua Aqui O que Que Aconteceria Com Zuniga Ele Seria Preso Lesão Corporal Dependendo Do laudo Grave Ou Gravíssima Porque Ela Quebrou Uma Vértebra Não Foi Isso Do Neymar Tá Professor E por que Ele não Foi Responsabilizado Por Lesão Corporal Contra Neymar Dentro Do Campo De Futebol Porque Ele Está No Exercício Regular Do Direito Dele De Jogador De Futebol Profissional Cujo Contato Físico Faz Parte Do Jogo De Futebol Tá Professor Então Vamos Lá Beleza O senhor Tem razão Mas E por que Que no Caso Do Goleiro Do Santos Que Chamaram Ele De Macaco Que Chamaram Ele De Preto Fedido Alguma Coisa Assim Houve Toda Aquela Responsabilização Do Time Do Grêmio Que É O Time Da Nossa Querida Aluna Nota 10 Não É A senhora Não É Gremista A senhora Internacional Não Também Não Ela Tosse Pelo Pai Sando Pelo Remo Remista Bom Ela Não Quer Saber Dessas Coisas Bom Ela Na Nesse Caso Gente Houve o que? Dano Social Poderia Se dizer Que houve um dano Social relevante Mas poderia Se dizer Que os Torcedores Extrapolaram O direito De Manifestação No campo De futebol Uma Coisa Eles Torcerem Pelo Time E outra Coisa Eles Proferirem Injúrias Raciais Contra O goleiro De um Time De futebol Então Uma Coisa É Uma Coisa Outra Coisa É Outra Coisa Tá Então Eu estou Explicando Para vocês Que Na época Do império Romano Quem viu Aqui o filme Benhur Adoro Aquele filme Adoro Charlton Heston Ganhou Foi vencedor De 10 Oscars Não foi? Naquele filme Benhur Para quem Não sabe Nas Bigas Romanas Se Um Jogador Um Corredor Matasse O outro Não responderia Por homicídio Que fazia Parte Da Do jogo É Você sabia Disso Não existia Tanto é Que o Aquele Como é o nome Daquele Que morreu O Messala Né O Messala Que ele matou Na biga A carroça Passou por cima Depois morreu Ele não respondeu Por aquele homicídio Porque nas Bigas Romanas Era Exercício Regular Do direito Não Eu estou te dizendo Uma coisa É o A pessoa Está dentro Do campo Exercendo O futebol E outra coisa É o torcedor Lá de fora Que está praticando Injúria racial Chamando o goleiro De macaco Chamando de preto Safado Alguma coisa assim E quando o jogador Ofende o outro jogador Com ofensa racista Também Mesma situação Porque aí Está fora O O exercício Regular Do direito Está no contato Físico Não está relacionado A A A Ofensa Contra a honra Ofensa Racial Não está relacionado A uma lesão corporal Imagine o seguinte Imagine que um jogador Vá para o campo Com uma lâmina Na chuteira E a cada Investida Do Do jogador O atacante Ele vai lá e Disfarçadamente Dá um chute Com a lâmina E corta o rapaz Isso não é Exercício Regular Do direito Está fora Mesma coisa No MMA Eles podem lesionar O outro Dando soco Dando chute Mas Se Dentro da Da luva Tiver uma lâmina Ele cortar o outro Com a lâmina Está fora do exercício Regular do direito Daquela profissão E ele vai responder Por lesão corporal Teoria social da ação O fato é típico Mas é Excluída a ilicitude Pelo exercício Regular do direito O Zunningham Deu a joelhada O golpe de Mai Tai No Neymar Quebrou a vértebra Dele Não foi Mas não aconteceu Nada Exercício Regular Uma situação Casual Segundo ele Foi casual Não vou entrar Conclusão O costume social É fundamental Para considerar Um fato Típico É evolução Histórica Que hoje Diz Que a população Quer Um rigor Maior Do direito Penal Uma punição Maior Por conta Do aumento Da criminalidade Lógico Que isso Não vai influenciar Quem vai Tirar ou não Crime de circulação É o legislador Então Críticas ao Artigo Segundo Capit Da lei De introdução Ao código Civil Em nosso sistema O costume Não revoga A lei Então Como eu estou Dizendo Embora Nós Não Concordemos Com muitas Das leis Que eles criam Quem revoga A lei É o legislador E o artigo Segundo Da constituição Princípio Da independência Da separação Harmônica Entre os poderes Não permite Que o poder Judiciário Mesmo discordando Da lei E usando O princípio Da equidade Revogue Um crime Sem que haja Anuência Do poder Legislativo Na próxima aula Vamos falar De teoria Geral Do crime Parte 2 Pergunto Alguma dúvida Alguma pergunta Tá? Aplausos 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 Aplausos